Por cima da ponte Nesse lugar podemos ser o que quiser Com suas lágrimas pinto uma árvore De chocolate grande até o céu para subir Do último andar faça uma casa pra nós Vejo as nuvens chegarem na janela pra conversar Papai, quero fazer o sol do céu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do céu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax A lua nos conta histórias pra dormir Os coroinhas do altar não tem o que pedir Os bichos de par em par e saem O quadrilho até o saci e uma velhinha brincam juntos De amarelinha porque ninguém lá tem uma idade As pessoas só nascem, todos nascem e só nascem Doentes e fadas organizam o baile Não existe cansaço e dormem só pelo prazer De sonhar Papai, quero fazer o sol do céu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do céu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Os sexagenários dançam nesse lugar Os sexagenários dançam nesse lugar Eu danço um galoque Um outro toque Oh, um rock Oh, um rock E a condução É ter ação Oh, não Oh, não Oh, não É ter ação Na imaginação A lua, a luz, conta histórias pra dormir Os coroinhas do altar não tem o que pedir Os bichos de par em par e saem Não quadrilha, até o saci e uma velhinha Brincam juntos de amarelinha Porque ninguém lá tem uma idade As pessoas só nascem, todos nascem e só nascem Doentes e fadas organizam o baile Não existe cansaço e dormem só pelo prazer de sonhar Papai, quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Amém